Olá, já estamos de volta com o Governo Agora. O Banco Central nosceu uma linha de financiamento de 40 bilhões de reais para pequenas e médias empresas. Os recursos são para pagar por dois meses os salários de funcionários que ganham até dois salários mínimos. A meta é evitar demissões durante a crise econômica provocada pelo coronavírus. O dinheiro vai direto para o funcionário. Então, se ele demitir o funcionário, ele fica com a dívida. Porque é um dinheiro que vai para o funcionário, mas é um contrato com a empresa. Então, a gente financia o funcionário, mas quem tem a dívida é a empresa. Então, nesse sentido, todos os interesses estão alinhados para que a empresa fique com o funcionário. Tome a decisão antes e fique com o funcionário. E a Caixa Econômica Federal também anunciou mais 33 bilhões de reais em linhas de crédito. O dinheiro se soma aos 78 bilhões já anunciados na semana passada. Os novos recursos serão para capital de giro, crédito para as santas casas e para o setor agrícola. Também foram reduzidas as taxas de juros do cheque especial para pessoa física, de 4,95 para 2,9% ao ano. O prazo final de entrega da Declaração Anual para o Microempreendedor Individual, MEI, foi prorrogado para 30 de junho. Também foi prorrogado para a mesma data o prazo para apresentar a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais referente ao ano passado. A medida, aprovada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira. A Agência Nacional de Aviação Civil, o ANAC, vai garantir voos entre todas as regiões do país enquanto durarem as restrições da pandemia. Priscila Kersh explica para a gente. Além de todas as capitais e do Distrito Federal, outras 19 cidades do país vão ser atendidas. Os voos vão operar até o fim de abril, semanalmente. O ajuste da malha aérea feito pela Latam, Gol e Azul atende a uma preocupação do governo federal de manter pelo menos uma ligação aérea em cada um dos estados brasileiros. A nova configuração mantém menos de 10% dos voos que estavam previstos para ocorrer nesse período pelas companhias aéreas e que foram reduzidos drasticamente por conta do novo coronavírus. O número de localidades atendidas vai cair de 106 para 46 e o número de voos semanais vai ser reduzido de mais de 14 mil para 1.241. De São Paulo, Priscila Kersh para o governo agora. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto